Olha, tudo aqui vocês vão dar pra direita, dá pra ver todos os lugares que vocês visitaram, Jerusalém, vocês viram lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá é um túmulo de Samuel, Ramá, o lugar de José Arramatel, que eu falei pra vocês, hoje dá pra ver muito, muito claro, estão vendo? Aqui já pertence a tribo Benjamin, nós estamos descendo a estrada número 1, vocês vieram da número 1, continuamos depois o número 1 e agora nós estamos retornando com o número 1. Esse tapete vermelho simboliza o que? Esse tapete é só pra condução pública, mas também esses que são bem-vindos a Jerusalém. Olha aqui as trilhas dos trens, já estão colocando aqui à direita, Jerusalém, olha só, vocês sabem, nas próximas, Jerusalém, podemos fazer uma noite e pegar o trem pra Tel Aviv, passar uma noite em Tel Aviv, a pizza em Tel Aviv, então dá. Vou olhar os pés na área, né? É, o verão dá, vale a pena, não, o aeroporto vale a pena. Tá 8 graus agora, em Jerusalém. Tchau. 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 Tchau.